Esse dia eu estava aqui dando uma olhada no nosso rosto humano e me deparei com o Golden Axe, um dos maiores beatin'ups da SEGA. Um grande título que fez grande sucesso não só nos arcades, mas também no SEGA Genesis, ou melhor, no Mega Drive. O jogo é muito bom, digo até que seja um dos melhores da SEGA nesse gênero, claro, fica lá atrás apenas de Street of Rage, mas isso também não vem ao caso. O jogo trazia uma ideia genial onde juntava elementos medievais com magias, o que diferenciava dos demais do estilo. O jogo em si teve sua primeira e melhor versão lançada em 1989 para os arcades, mas tarde para o Mega Drive. Confesso que não era muito fã do jogo, mas até que dá pra entender, já que na época tinham jogos bem superiores e mais acessíveis, como Capitão Comando, Final Fight e claro, o melhor beatin'up da história, Cadillac Dinossauro. A concorrência era meio desleal nessa era. Mas enfim, o assunto aqui é Golden Axe, por isso vamos deixar esses clássicos para falar em outra oportunidade. E claro que de cara já me sinto obrigado a mencionar a diferença gigantesca entre a versão do Mega para a versão do Arcade, onde efeitos sonoros, gráficos e principalmente a jogabilidade era muito superior. Mas isso não tirava o brilho da versão do Mega Drive, onde era possível jogar praticamente o mesmo jogo do boteco dentro de sua casa. Claro que não era a mesma coisa, já que o fedor de cigarro paraguaio com cachaça no bar faziam muita falta nessas horas de aventura. O jogo teve uma sequência de três títulos, como todo mundo sabe. E todo mundo sabe também que o primeiro Golden Axe de longe foi o melhor e praticamente incomparável ao terceiro título da série no quesito qualidade. Mas vamos devagar que a gente vai chegar nesse ponto. O jogo foi desenvolvido por Makoto Uchida, o mesmo criador de jogos como Die Hard Arcade e Altered Beast. Pois é, o cara tem lá sua bagagem de bons jogos na carreira. Inclusive, caso você esteja vendo esse vídeo pelo celular e queira jogar Golden Axe, o jogo está disponível gratuitamente na Play Store. O link está aqui abaixo na descrição. Não sei até quando ficará disponível gratuitamente, por isso recomendo que baixe o quanto antes, cara. Antes que seja Tauro de Demons. Mas bora lá, no primeiro jogo da série, os três personagens jogáveis foram ferrados por um cara chamado Death Aiden. Pense no bicho chato de se passar. O protagonista se chamava X-Battle, um bárbaro bombado que desfilava de tanguinha em plena era medieval, cara. Que coisa mais horrível. Ele é o mais forte de todos e usa como arma e espada. E sua mãe foi morta por Death Aiden. Até hoje procuro entender o porquê desse personagem tão pouco carismático ser o protagonista. Tanto é que quase nunca vi ninguém jogando com ele. Ele era bem avulso, tipo o Jack lá de Cadillac de dançado. Aliás, isso aí daria um bom top 5 protagonistas ignorados, hein, cara. Vai ser legal. Acho que eu vou fazer isso aí no futuro. E depois de X-Battle, vinha a quase gostosa Tyris Flair, desfilando de biquíni e metendo magia em todo mundo. Que teve seus pais mortos também por Death Aiden. Ela também usa um espada como X-Battle e, claro, é também ignorada como ele. E por fim, o melhor e mais carismático de todos, Gilles Thunderhead. O anão mais foda dos games, cara. No primeiro jogo tinha uma coisa meio controversa na história do anão. Aliás, anão só na teoria, né, cara. Porque na prática o bicho era grande pra caramba. E nessa época, Gilles Thunderhead perdeu seu irmão gêmeo em uma batalha defendendo seu lar contra uma horda do vilão Death Aiden. E como são membros da raça do Irish, são intimamente ligados pelos valores emocionais. E claro que Gilles Thunderhead jurou por tudo que era mais sagrado derrotar Death Aiden. E em seguida cometer suicídio. Mas claro que essa de suicídio não existiu. Porque sem o bendito anão, o Golden Axe não é Golden Axe. O jogo se passa na terra fictícia chamada Yuria. Um mundo de fantasia medieval na pegada de Conan o Bárbaro. Onde uma entidade maléfica conhecida como Death Aiden capturou o rei e sua filha. Mantendo os dois em cativeiro dentro de seu castelo. Death Aiden também encontra o Golden Axe, que era o símbolo de Yuria. Com isso ele ameaça destruir tanto o machado quanto a família real. A menos que o povo de Yuria a aceite como governante. Bela maneira de tentar conquistar respeito hein cara. Os três personagens tem as qualidades de luta e magia bem balanceada. Onde Thales Flair é a menos habilidosa na luta. Porém possui a magia mais forte. Gilles Thunderhead é o guerreiro mais eficiente. Porém sua magia é fraca. Ele pode controlar a magia dos raios em até 3 níveis de poder. De acordo com o número de potes mágicos que você recolheu durante as fases. E por fim X-Battle é um lutador mediano. E sua magia é mais fraca do que a de Thales Flair. Porém mais forte que a de Jules Thunderhead. Na versão para o Master System. Só é possível jogar com o personagem X-Battle. Por isso nem citei a versão desse console. E na versão do Mega Drive. Todos os três personagens estão disponíveis como no arcade. Inclusive para partidas cooperativas com dois jogadores. O que deixava esse tipo de jogo muito mais atrativo que os outros gêneros na época. O jogo contava também com montarias bem pitorescas. Como essas quimeras. E o mais interessante que era esse dragão que cuspe esse foguinho sem vergonha. Mas cá pra gente. Esse foguinho sem vergonha é bem melhor que uma porcaria de uma rasteira. Convenhamos. A franquia fez muito sucesso apenas no primeiro jogo. Porque ninguém esperava que a SEGA lançasse algo tão legal. O jogo é sequer diminuir a SEGA. Claro. Porque na época esse gênero beatnup era meio que o carro-chefe da gigante Capcom. E ela tinha coisas incríveis nos anos 90. Como os três jogos que eu sei no início do vídeo. Mas claro que a Capcom não ficava apenas nesses três jogos. Ela trouxe muito mais que isso no Super Nintendo. Que era o concorrente direto da SEGA na época. E a SEGA chegou quebrando a banca com seu querido Golden Axe. Onde ninguém tinha expectativa nenhuma sobre o jogo. E impressionar o game quando não se tem expectativa é muito mais fácil. O problema é que Golden Axe causou um grande alagem. E claro que com isso sobrecarregou a expectativa de um novo e ótimo jogo da série. Tanto é que Golden Axe 2 não teve o mesmo impacto que o primeiro. Onde não havia expectativa nenhuma. E o que dizer do Golden Axe 3? Meu Deus do céu cara. O jogo ficou muito ruim e sem graça. Digo até que a única coisa boa nesse jogo é apenas o nome Golden Axe. Porque de resto ficou chato e tedioso. Uma maneira muito triste de encerrar uma série de jogos tão importante para a SEGA como Golden Axe foi. Não vou mais me aprofundar no Golden Axe 2 e 3. Porque sinceramente eu não curto muito eles. E teria só coisa ruim para falar. E claro que a minha intenção não é rebaixar o jogo. E sim mostrar o que tem de bom. E é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que o Golden Axe sempre está disponível aí na Play Store. Gratuitamente. É só você clicar lá no primeiro link aqui da descrição. Que você vai ser redirecionado e tal. E vai baixar esse joguinho que é muito legal. Matar a saudade. Caso não conheça. O que eu acho muito difícil. Conhecer ele que está no seu auge da sua glória. Diretamente aí no seu smartphone. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou. Deixa o seu like aí. Que isso aí ajuda grandemente. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.